O que é isso? 1 minute to start. Please come to the start line. Please come to the start line. Hold your positions. Please come to the start line. Obrigada. 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 4 minutos para iniciar a fase 2. 5 minutos para iniciar. 4 minutos para iniciar. 5 minutos para iniciar. 5 minutos para iniciar o passeio.